E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou trazendo mais um vídeo aqui sobre o Redmi Note 7 Porque é atualmente um dos aparelhos mais comercializados aqui no Brasil Tem muita gente comprando esse aparelho Então eu acho importante trazer o máximo de informações possíveis sobre esse aparelho Para vocês que estão pesquisando aí ficarem cientes dos pontos negativos e positivos sobre esse aparelho Nesse vídeo estou trazendo uma lista com 5 pontos negativos que podem te decepcionar Não estou falando que o aparelho é todo ruim Que não é para você comprar o aparelho, não Só estou falando esses pontos negativos que é para vocês ficarem cientes antes de comprar o aparelho Então se vocês quiserem comprar, inclusive já recomendo a loja que estou deixando os links na descrição do vídeo Que é a Amazon Brasil Também se vocês quiserem comprar o aparelho com um ano de garantia, tudo certinho Tem uma loja também que eu recomendo que é JR Celulares Está tudo aqui na descrição do vídeo, o Instagram da loja Vocês podem falar lá diretamente com o Júnior Então vamos para o vídeo Mas antes de mais nada já larga o like que não pode faltar O primeiro ponto negativo está relacionado ao display Ou seja, aqui você vai encontrar uma tela com taxa de nítides de brilho muito baixa Vai ser muito chato você olhar para a tela do celular enquanto você estiver debaixo da luz do sol É muito chato isso Eu presenciei isso em vários dispositivos, especialmente da Xiaomi Esses aparelhos mais econômicos Eles não tem uma taxa de nítides de brilho muito alta Então debaixo da luz do sol vai ser muito complicado você visualizar conteúdo Na tela deste dispositivo É como se o brilho estivesse baixo Mesmo você colocando lá no máximo É basicamente isso Além disso, ele tem uma tela também com saturação muito baixa Então preto aqui não fica tão preto Sabe? As cores não ficam tão vivas Muita gente fala que as selfies ficam esbranquiçadas Isso também é por causa da tela que não ajuda muito Então é como se você estivesse olhando para um conteúdo ali Um vídeo ou alguma coisa E as cores não estivessem sendo exibidas como elas de fato são Sabe? Tipo bem saturadas Com contraste intenso Fica tudo meio que cinzento E é basicamente isso Não que isso seja um grande problema Mas eu estou falando sobre o ponto negativo Que pode te incomodar, né? Pode te fazer alguma falta Durante a sua experiência de uso com esse aparelho Caso vocês comprem Segundo ponto negativo está relacionado à câmera frontal Bom pessoal, esse aparelho também tem um probleminha Nas capturas de selfies Muita gente reclama que as capturas ficam com um tom de pele muito esbranquiçado Se você tirar uma selfie, por exemplo, na praia Mano, vai estourar o branco demais Se você tirar uma foto aqui vai te pegar Só que o fundo vai ficar muito estourado, sabe? Não vai mostrar o céu Não vai mostrar os detalhes que estão lá no fundo Sabe? Isso estoura É um dos problemas das câmeras da Xiaomi Que ela ainda não conseguiu compensar Isso geralmente é compensado via software Por exemplo, se você instalar o Gcam Você vai ver que o problema é resolvido O Gcam tem um ótimo trabalho de software Então se você capturar uma foto através da câmera frontal Com o Gcam e tirar com o aplicativo nativo Você vai notar logo a diferença Tipo, a câmera nativa estoura muito E ainda te deixa esbranquiçado Mas ainda assim, se você tirar fotos através da câmera frontal E você ficar muito esbranquiçado Ficar o seu tom de pele diferente Do que realmente é Tem uma opção nativamente Que é só dar um toque Em alguns cliques Você faz uma edição rapidamente Diminui o brilho Aumenta um pouco o contraste A saturação também E pronto Já era É basicamente assim Terceiro ponto negativo Também está relacionado a câmera Pois bem pessoal Com relação a gravação de vídeo Esse aparelho aqui não é um dos melhores Se você gosta muito de fazer vídeos para stories Para colocar no Instagram Esse aqui não é a melhor opção Eu tenho muitos problemas aqui para gravar stories Inclusive com esse aparelho aqui Que é o Redmi Note 7 Inclusive o Moto G7 Plus E sai um pouco melhor que ele Então geralmente quando eu preciso fazer alguns stories aqui Para postar no meu perfil Para a galera acompanhar os trabalhos que eu faço Eu tenho que fazer com o Moto G7 Plus Porque no caso do Redmi Note 7 É muito pior que o Moto G7 Plus Então com gravação de vídeo Os tons de pele não ficam bacanas A estabilização de imagem não é uma das melhores Tem estabilização de imagem Mas não é uma das melhores Para não ficar só nas minhas palavras Esse vídeo que eu estou passando agora já responde tudo Quarto ponto negativo está relacionado ao seu microfone Mais recentemente eu fiz um vídeo exclusivo aqui no canal Falando sobre a captação de áudio através do Redmi Note 7 Então como eu já falei anteriormente Que a gravação de vídeo dele Principalmente para stories Não é uma das melhores Aí quando você pega o microfone desse aparelho Pronto Acaba de desgraçar o vídeo A experiência que você tem com gravação de vídeo Relacionado a esse aparelho Não é também uma das melhores A captação de áudio dele É muito baixa Muito baixa Em algumas situações Por exemplo Se você for para um show Se você estiver em um paredão Sabe aquele lugar que a galera Fica tocando muito som alto Até mesmo aqui Que eu tenho uma caixa de som A sub-off Que eu conecto diretamente no computador Eu já fiz um vídeo aqui Esperem imitando isso Se eu deixar o volume muito alto aqui Nessa caixa de som que eu tenho aqui Que não é tão potente assim Se eu deixar o volume alto E fazer um vídeo aqui de repente Mano O áudio fica totalmente estourado Isso aí Que eu estou passando agora Já responde por si só Pois é Vocês viram aí O grave ficou totalmente estourado Para fechar o vídeo O quinto ponto negativo Também está relacionado A reprodução de som Como eu falei Que a captação de áudio dele Também não é uma das melhores Através do microfone O áudio A reprodução de áudio Nesse aparelho Também não é uma das melhores Porque ele tem apenas Um alto-falante É um alto-falante mono E parece Com os meus testes A experiência que eu tenho Eu utilizo muito aqui em casa O aparelho Tipo quando eu vou tomar banho Eu deixo algum vídeo tocando Sabe Alguma música tocando Ou alguma palestra Eu não gosto de fazer isso No Redmi Note 7 Porque é muito mais baixo Que os outros aparelhos Que eu tenho aqui Como por exemplo O Moto G7 Plus Que tem alto-falante estéreo Então eu nem sei Que eu estou usando o fone E eu preciso de um aparelho Com alto-falante estéreo E que tem uma potência Na reprodução de som Então nesse quesito Esse aparelho aqui Não é um dos melhores Qual a cor do cavalo branco De Napoleão? Vocês estão pensando Que vocês vão me pegar Ó O dedinho Pega Não É preto 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 Branco É o nome do cavalo E isso aí Estou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima É o nome do cavalo É o nome do cavalo